Oi, 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 gente! Seja muito bem-vindo a mais um Saúde em Forma. Eu sou a Suelen Dutra e vamos juntos rumo à sua melhor versão. Por aqui, muito bate-papo, treino, dica de nutrição, tudo elaborado especialmente para mim e para você. Nosso programa acontece de terça a sexta às nove e meia da manhã e se você não conseguir assistir ao vivo, não tem problema. Corre lá no meu YouTube que vai estar tudo disponível para você. Vamos juntos? Nosso bate-papo de hoje, eu trouxe a Paulina Dente, que teve aqui com a gente essa semana, contando uma história linda de emagrecimento, mas ela também é uma atleta de CrossFit. Vocês sabem que eu amo CrossFit também, né? Eterno Scale. Deixamos isso bem acordados, mas a gente vai bater um papo sobre o CrossFit e depois vamos treinar. Vamos embora! Paulina, que maravilhoso ter você aqui com a gente de novo! Já contou sobre sua história maravilhosa, gente, a história de superação de perda de 50kg. Se você não conferiu o programa, corre lá no YouTube que está lá disponível. E hoje o nosso bate-papo vai ser sobre uma paixão que nós temos em comum, o CrossFit. Me conta como que é essa relação com o CrossFit. Então, boa noite! Mais uma vez agradeço por estar aqui com você novamente, é uma honra. E vamos lá! O CrossFit simplesmente foi uma transformação na minha vida. Através dele eu entendi realmente o que é o esporte mudar a vida de uma pessoa. E ela transformou a minha vida, o meu corpo, o meu lado profissional. Enfim, foi uma transformação mesmo. E você hoje está se formando em educação física, correto? Hoje eu estou me fazendo formação em bacharel, cursando educação física. E foi uma escolha por causa do CrossFit. Você decidiu então fazer educação física por causa do CrossFit? Sim! Eu fazia veterinária, a minha última formação, né? Eu cursava o sexto período e eu já vinha nesse processo de atividade física. Eu fazia musculação, que ajudou muito esse processo de fortalecimento, né? Ganho de massa, que é fundamental. E eu gostava de musculação, gostava de praticar atividade física. Começava a caminhar, fazer trilhas, correr. Então, mas não ao ponto de fazer uma opção para viver disso, trabalhar com isso. Mas um profissional que eu nunca vou esquecer, o Rodolfo, ele sempre me via na academia treinando. E ele falou, vai para o CrossFit, vai para o CrossFit, você tem todo o potencial. Parece, né? O perfil. Tem um perfil. E aí eu, ah não, vou levantar pneu, né? Porque é isso que as pessoas têm ideia, né? Fazem noção do CrossFit, que a gente levanta pneu, sobe corda, enfim. E aí eu fui para lá. Também tem isso. Também tem. Também tem, mas é muito mais do que isso. E aí eu, de cara, na primeira semana que eu fui para o boxe, né? Fora o esporte, o acolhimento, sabe? Você socializar, o apoio. Ali não tem, para você ter oção no CrossFit, não tem nem espelhos, né? Quem é da academia, que adora esse culto ao corpo de se olhar o tempo todo. Não que seja errado, pelo contrário. Eu acho que cada um tem que se encontrar em qualquer atividade, entendeu? Mas é o acolhimento. Então você faz grandes amizades. Eu tinha uma turma de amigos e até ficaram um pouco ciúmes. Ah, vai com a turma do CrossFit. Porque é um estilo de vida. É muito mais do que ir lá treinar. Às vezes você treina uma hora, mas fica duas, três horas no boxe, conversando, apoiando, vendo o treino do amigo. Então é muito bom. É um acolhimento. É a sua segunda família. Olha, gente. Vocês sabem o quanto que tem de meme falando de CrossFit. CrossFit é igual religião, né? As pessoas ficam tentando... Tá, gente? Eu fui catequizada pelo meu marido, que também faz CrossFit. Boa escolha, Fábio. Mas realmente é um esporte apaixonante. Eu acho que a energia, a adrenalina, isso tudo, né? A motivação é muito constante, né? Sim. E é muito desafiador. É desafiador. Muito desafiador. Você é desafiador todos os dias, você é desafiado, e aí você quer melhorar nos seus movimentos. Então você vai se dedicando cada vez mais. Exato. Eu acho que isso é um grande diferencial. É o desafio constante de evolução. Porque a gente faz anos, né? E ainda tem coisa pra aprender. Ou seja, você sempre... Como todos. Todos, todos. Você sempre tá ali se desafiando todos os dias. Eu acho isso muito legal. É muito importante também a musculação. Eu também amo musculação, mas ela é a base. Sim. Eu acredito que seja a base pra qualquer esporte. A musculação nada mais é do que o nosso trabalho de força. O que as pessoas têm que entender é que o CrossFit, eu gosto muito da ideologia do CrossFit, o que ele propõe, porque ele vai ali trabalhar as suas 10 potências. Você vai trabalhar tanto a sua parte de carga respiratória, você vai trabalhar a sua mobilidade, você vai fazer um treinamento de força. Então, você tendo um bom acompanhamento, você não precisa também estar só... Ah, eu tenho que fazer o trabalho de força na academia. Você consegue, sim, né? Atender todas as suas necessidades ali. Claro, se você tiver uma opção também de ter uma academia, um acesso, será ótimo você casar os dois. Mas não tem necessidade... Ah, eu só faço CrossFit, então, meu Deus, eu vou ter que fazer uma academia também? Eu vou ter que pagar, às vezes, né? Porque você paga uma mensalidade, pagar outra mensalidade. Então, assim, tudo são opções. Tudo, tudo é adaptável, tudo você pode achar ali dentro, né? Verdade. E você, como você está estudando para educação física, você trabalha com isso, você já competiu várias vezes como atleta de CrossFit, você acredita que o CrossFit é para todo mundo? Eu acredito que qualquer esporte, ou a maioria deles, sim, mas com as suas adaptações e com segurança. Eu acho que, primeiro de tudo, você tem que deixar o ego de fora, porque existe muito essa questão de ego, e aí, o que mora o perigo, porque, às vezes, levantar muito peso, às vezes, não é... O menos é mais, né? Você pode pegar uma carga menor, fazer um movimento mais limpo, você pode, por exemplo, uma pessoa que tem problema no joelho, um boxe jump nunca vai ser, né? Várias pessoas, ou um problema na lombar. Então, assim, antes de mais nada, entre no boxe, confie no boxe que você vai estar, confie no seu profissional e fale as suas limitações. Não se calhe. E tem movimentos que são mais desaviadores. E, assim, para atletas, uma pessoa que quer competir ou que quer se desafiar, tudo bem, ensina, às vezes, aqueles movimentos, mas você pode adaptar. E a pessoa vai estar fazendo um CrossFit do mesmo jeito. O CrossFit não é só o LPO, é um conjunto, né? Você trabalha a parte funcional, a parte de força, tem o levantamento de peso, o levantamento olímpico. Então, é uma junção. Então, tudo adaptado, você consegue, sim. Eu acho que o CrossFit é para todos, é para gordo, magro, quem tem uma certa limitação, mas com cuidado. Com cuidado. Consciência. Com consciência. Isso é muito importante. é sempre consciência. Você ter consciência do seu corpo, você ter consciência do seu limite, você respeitar o seu corpo. Eu, por exemplo, ela falou a questão do joelho. Eu tenho problema nos meus dois joelhos, eu tenho condomalastia, eu tenho joelhos operados, eu não faço Box Jump. Então, eu faço CrossFit há dois anos, não faço Box Jump. E está tudo bem, eu continuo fazendo CrossFit. Por quê? Porque eu respeito o meu corpo. E isso que é importante. O CrossFit, ele não lesiona. O que lesiona, eu acredito, é a falta de consciência de quem está praticando. De não saber reconhecer seu corpo e reconhecer seus limites. Com certeza. Porque, às vezes, por um ego, ou até mesmo por uma vergonha, você quer tentar fazer, ou se não, não chama o professor. Então, calma. Ali é um ambiente que você vai ter bons profissionais para cuidar de você. E vai se conhecendo. O gostoso do CrossFit é isso. Você ir se conhecendo, ir se desafiando, ir aprendendo. Mas tudo dentro do seu limite. Comemore os seus 30 quilos de snatch. E a mesma pessoa, uma outra pessoa que faça 100. Cada um dentro da sua vitória, das suas conquistas. Sabe? É muito bom. Eu, por exemplo, aprender salto duplo, que é o double order, foi uma luta para mim. E foi um dos últimos movimentos. Eu tenho certas dificuldades em alguns movimentos, outra facilidade com outros. E é um gostoso. Cada dia você se desafiar. Cada dia você ser 1% melhor. 1% melhor todos os dias. Todos os dias. Essa é a nossa meta. Maravilhoso. Então, vamos treinar? Vamos treinar, pessoal. Vamos embora de treino. Para chegar lá de treino. Vamos treinar. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. A gente vai de gravação hoje. 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 Três minutinhos. A gente vai de gravação hoje. 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 Boa, galera É isso aí? Não desiste Não tem opção Não tem plano ver Ah Ah Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos pra acabar Bora Vamos Vai Um Bora É isso aí, time Ninguém segura essa dupla, hein Ex-gordinhas Estamos aqui, sexta-feira Treinando Mostrando pra vocês que é possível Não tem plano ver Não tem plano ver Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma